E aí meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e talvez uma das perguntas que mais são feitas com relação à inteligência artificial é se humanos terão sua força de trabalho substituída por robôs ou bots que sejam capazes de realizar tarefas com maior eficácia e custo econômico menor. Existe uma pesquisa bastante citada chamada Os pesquisadores Carl Frey e Michael Osborne concluíram que algo em torno de 47% da força de trabalho norte-americana está ameaçada de perder seus empregos nas próximas duas técnicas das duas décadas duas décadas por tecnologias automatizadas Quase metade Esse foi o primeiro estudo do seu tipo a sugerir que um grande número de trabalhadores humanos poderão ser substituídos pela robótica ou por tecnologias associadas à inteligência artificial Eu vou ver se eu coloco na descrição do vídeo esse trabalho Eu não cheguei a ler ele todo, eu só li essa parte que fala desse dado Mas se vocês quiserem, tiverem vontade, ponham nos comentários que eu posso fazer uma leitura mais cuidadosa de todo esse trabalho Outro trabalho chamado A Future That Works Automation, Employment and Productivity Baseado em um estudo do Instituto Global McKinsey O McKinsey é uma consultoria muito famosa Se eu não me engano é dos Estados Unidos Eu vou confirmar depois na hora que eu estiver editando esse vídeo Mas esse trabalho afirma que metade da força de trabalho será realizada por algum tipo de robô durante o ano de 2055 Novamente, quase metade E de forma curiosa, esse trabalho é diferente do anterior pois essa pesquisa do McKinsey foca-se em tarefas específicas que tendem a ser automatizadas e não em empregos completos Então, essa pesquisa diz que metade das tarefas serão realizadas por robôs Mas não especifica quantos empregos serão perdidos de fato Mas assumindo que muitas atividades vão ser feitas por robôs é meio natural que isso afete também os empregos Outro estudo mais recente feito pela McKinsey estima que algo em torno de 400 e 800 milhões de trabalhadores vão perder seus empregos para sistemas automatizados em meados de 2030 Então, a gente está observando pelas pesquisas aí que muita gente vai perder seu emprego devido a robôs, inteligência artificial e coisas do tipo Então, é importante a gente ter em mente que uma grande quantidade de indivíduos vai ter que se preparar de alguma maneira ou aprender novas habilidades para atuar em outros tipos de trabalho Essa massa de pessoas vai precisar continuar exercendo alguma atividade econômica até como subsistência É importante que os governos já comecem a pensar em problemas de treinamento ou algum tipo de campanha um conjunto com planos talvez planos até econômicos mesmo para aliviar a perda financeira causada pela possível substituição de empregos perda de empregos Até por isso, uma ideia que está muito popular agora é a ideia da renda básica universal Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre renda básica universal pois eu não sou economista Qualquer coisa que eu falar muito profundo a respeito disso vai ser um chutômetro Mas pensando na renda básica universal Ou seja, alguma forma de pagamento realizada pelos próprios governos ou até por empresas pagando impostos seria um dinheiro que iria diretamente à população independente dessa pessoa estar exercendo atividade econômica ou não Mas seria um dinheiro que seria repassado à população para lidar com essa situação caso não tenha emprego A revolução tecnológica que a gente está vendo acontecer a nossos olhos de forma bem clara faz essa ideia da renda básica universal ser extremamente popular Pessoas muito conhecidas da área da tecnologia como Mark Zuckerberg e Elon Musk eles acreditam que renda básica universal será uma tendência no futuro com a popularidade da inteligência artificial E o que você acha disso? Põe aí nos comentários Você acha que renda básica universal é uma estratégia válida para lidar com esse problema? Que outras estratégias você pensa com relação à tomada de empregos que a inteligência artificial causa? Põe aí que eu quero saber a opinião de você De qualquer forma, eu vou colocar aí na descrição do vídeo uma matéria da Folha que fala especificamente da renda básica universal considerando essa questão dos robôs dá uma lida lá que eu espero que ajude você a entender melhor esse tema Esse período de transição que estamos prestes a vivenciar é provavelmente um dos maiores desafios que teremos no futuro com o resultado de rápidas mudanças tecnológicas Então, esse é um aspecto que vai demandar uma colaboração muito grande entre países, entre empresas, sejam elas públicas ou privadas assim como especialistas multidisciplinares vai todo mundo ter que trabalhar junto para se preparar e entender o mundo que está por vir amanhã Essas mudanças podem parecer preocupantes mas é importante lembrar que todo o avanço tecnológico que tivemos em nossa história gerou também novos tipos de trabalho que não existiam antes É difícil saber hoje que novos empregos vão surgir em decorrência dessas novas tecnologias Vão surgir novos trabalhos por exemplo, um tipo de trabalho que se popularizou muito com o avanço da IA e do aprendizado de máquina são os especialistas em Data Science Caso, por exemplo, do Caio Gomes que também trabalha aqui no YouTube e ele trabalha com Data Science Então, é meio natural que também surjam novos empregos E é difícil a gente saber hoje que empregos vão surgir amanhã em decorrência da revolução tecnológica Mas mesmo assumindo que vão surgir muitos empregos é bem provável que o total de empregos perdidos pela automação seja maior do que o número de empregos que sejam criados pela popularidade da IA e dos robôs Não é possível prever o futuro com tamanha precisão mas com os avanços tecnológicos rápidos ocorrendo em companhias de todo mundo é importante estarmos preparados para as mudanças socioeconômicas que irão ocorrer em escala global E talvez você esteja pensando agora Será que o seu emprego vai ser afetado será ocupado por algum tipo de robô nos próximos 5, 10 ou 20 anos? Será que você está ameaçado? É isso que nós vamos discutir agora Com os avanços tecnológicos da IA as pessoas estão começando a ficar preocupadas quanto aos cargos que os robôs provavelmente vão roubar entre aspas, dos humanos Essa não é uma preocupação infundada De fato, é importante a gente espalhar esse conhecimento de que isso vai acontecer que os empregos no futuro muitos vão ser ameaçados para que assim a força de trabalho tenha uma chance de planejar e adquirir um conjunto de habilidades novas se preparando para as mudanças que estão vindo no mercado Mas vamos entender que quais serão os primeiros empregos a serem afetados por conta dessa tecnologia O executivo de tecnologia e investidor Kai Fu Li é um especialista que investe em companhias que trabalham com inteligência artificial Segundo ele, há uma fórmula bastante simples que ajuda a definir quais empregos terão maior probabilidade de serem substituídos por robôs Qualquer trabalho que tome mais do que 5 segundos para pensar na hora de agir será feito por robôs Dito isso, pense um pouco no seu trabalho Pergunte a si mesmo se suas tarefas diárias podem ser feitas com 5 segundos ou menos de pensamento e planejamento Se sim, então talvez isso se torne um problema Você consegue adquirir novas habilidades que permitem a realização de tarefas mais complexas e criativas? Martin Ford, autor do livro The Rise of the Robots também reitera o fato de que tarefas bem de rotina ou tarefas muito repetitivas Elas serão as primeiras a serem atribuídas aos robôs Ele diz Eu pessoalmente acredito que no futuro encontraremos uma situação em que trabalhos vão simplesmente desaparecer E isso ocorrerá especialmente com todo tipo de trabalho que seja de rotina ou repetitivo em algum nível Muitos desses trabalhos tenderão a desaparecer Quando discutimos tarefas que podem ser automatizadas Geralmente a gente pensa em empregos com baixos salários O que não necessariamente é o caso Robôs e inteligências artificiais podem também substituir trabalhadores de cargos com altos salários Empregos que realizam análises de dados por exemplo ou analisam tendências Eles também entram na categoria de primeiros empregos a serem trocados por robôs Isso inclui também empregos na área de saúde e indústria financeira No caso da indústria financeira vamos discutir um exemplo envolvendo postos de trabalho que já estão sendo afetados pela inteligência artificial O banco de investimento Goldman Sachs que já empregou mais de 600 negociadores em seu escritório de Nova York hoje emprega dois funcionários e um vetor de ferramentas de inteligência artificial para as mesmas tarefas Outra mudança que já está começando a acontecer é no setor de transportes Carros autônomos tendem a substituir empregos bastante tradicionais como é o caso de motoristas de táxi ou mesmo chofers em 2050 posso ser um taxista de aeroporto Errado Luan Santana em 2050 provavelmente não teremos motoristas de táxi hahaha você deveria estudar mais a área de computação beijinhos no cérebro é esperado que com o tempo torne-se mais comum que veículos dos mais variados estilos e tamanhos como caminhões de entrega ou até mesmo barcos não dependam mais de trabalhadores humanos ou melhor dizendo motoristas humanos entretanto a implementação dessa tecnologia em escala global ainda vai levar algum tempo no livro Artificial Intelligence 101 Things 101 Coisas You Must Know Today About Our Future que eu usei para fazer a pauta desse vídeo eu baseei muito esse vídeo aqui que eu estou falando com vocês nesse livro aí que eu acabei de citar tem uma imagem bastante interessante com 64 empregos que tendem a ser automatizados por robôs devido aos avanços da inteligência artificial essa informação foi compilada pelo futurista Thomas Frey vou colocar na tela essa figura aí para você ver e mencionar alguns empregos que estão relacionados aí nessa imagem motoristas de táxi agentes de seguro e repórteres de tráfego beijinho beijinho tchau tchau outro ponto que merece bastante destaque é observar se os empregos demandam o uso de qualidades tipicamente humanas como é o caso da empatia intuição inteligência emocional negociação comunicação completa coaching e criatividade empregos que dependem muito dessas características como é o caso de CEOs ou mesmo professores provavelmente estão no final da fila de substituição pois é mais difícil que uma inteligência artificial incorpore essas características cuidado Lucas pois o emprego de youtuber também está ameaçado aí está a Roberta robô para provar uma matéria da McKinsey sugere que uma das formas de tentar prever quais os tipos de trabalho que serão os primeiros a serem automatizados identifica os postos de trabalho que estão que envolvem força física direta em um ambiente bastante previsível então empregos que envolvem linhas de montagem por exemplo limpeza ou empregos de fast food acabam caindo nesse tipo de situação pelo estel vou colocar aí um vídeo de um depósito de entregas da Amazon e note o tanto de automação que já tem ali se mesmo com as minhas explicações você ainda está em dúvida se o seu posto de trabalho está ameaçado nos próximos 5 ou 10 anos então acesse esse site que eu estou colocando aí na tela o willrobotstakemyjob.com nele você pode escrever tem que escrever em inglês basta você escrever em inglês qual é o seu trabalho e o site te dá a dizer a probabilidade dele ser substituído devido a IA empregos como o de professor possui 0,95% de chance de ser automatizado enquanto taxistas e chofer já estão com uma ameaça de 89% de ser substituído no futuro próximo outra ferramenta criada pelo Financial Times segundo uma pesquisa conduzida também pela McKinsey também é um recurso útil que apresenta tarefas específicas que tendem a ser automatizadas e as tarefas que não correm risco também recomendo acessar o site vou colocar ele na tela ig.ft.com barra canarobots do your job essa última ferramenta mostra que para o cargo de professor de universidade e de pós-graduação 9 de 57 atividades exercidas por esse tipo de profissional podem ser automatizadas por robôs não achei quais são essas 9 atividades no site mas creio que sejam coisas como talvez montar um calendário de atividades e de provas correção de trabalhos e provas e coisas do gênero essas ferramentas são bastante simples ainda mas já ajuda a gente a acompanhender os processos de transformação dos postos de trabalho ao mesmo tempo que nos permite entender a natureza dos trabalhos em si o planejamento de tarefas e as oportunidades que são mais adequadas ao ser humano tá certo? então é basicamente isso espero que você tenha gostado desse vídeo não deixa de curtir compartilhar e se inscrever no canal eu espero você num futuro vídeo e falou hahaha Lucas cuidado eu voltarei mué hahaha hahaha Tchau, tchau.